E aí, estamos no ar, estamos começando mais uma entrevista no Amazonas Atual sobre as eleições de 2018. Desta vez, nós entrevistamos o Francinésio Amaral. Não é candidato. Hoje, a gente está fazendo uma entrevista com o sociólogo, professor do curso de Ciências Sociais da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, que aceitou o nosso convite para bater um papo aqui sobre eleições, sobre essa questão eleitoral, a cidadania do exercício do voto. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom dia, professor. Quase boa tarde, né? Pois é. Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. Obrigado, né, de antemão, pelo convite. Só queria, se você me permitir, fazer uma ressalva rápida aqui. Eu dei aula no curso de Ciências Sociais, mas, no momento, eu não estou fazendo parte do departamento, né? Eu era substituto, mas já dei aula lá há um bom tempo, então tem essa experiência também. Desculpa. É porque foi a informação que me foi passada e eu, por isso que a gente deu essa informação. Mas, professor, qual é a importância desse momento político da campanha eleitoral? Primeiro, eu queria voltar um pouquinho atrás, né? Essas eleições têm uma importância diferente das outras por conta de um processo aí que se alastrou no Brasil desde a eleição de 2014, né? Em 2015, começa uma crise política que termina com a cassação de uma presidente da República, assumiu o vice e tem toda uma onda de corrupção, de denúncia de corrupção, né? De condenação de pessoas. É nesse cenário que a gente vai às urnas neste ano, né? Como é que o senhor está avaliando esse momento para o eleitor? Qual é a importância disso? Bem, eu acredito que a gente precisa fazer também, e um pouco mais atrás, né? Eu acho que 2015 caracteriza o estopim de um processo que é bem mais longo no Brasil, né? Que é de uma democracia que ainda é muito recente, obviamente, mas que não conseguiu se consolidar efetivamente ainda no país. Isso não quer dizer que ela não deva ser defendida sempre com exigentes, porque sem a democracia tudo vai se tornar muito mais difícil do que já é. Mas, claro, a eleição de 2018, ela assume esse, tem esse caráter, né? Que é esse ápice desse momento complicado que o país vive. Portanto, ainda mais aumenta a importância dos eleitores, né? Buscarem compreender o papel efetivo do que é exercer a cidadania. E essa é uma questão que precisa fazer parte da vida das pessoas. Muito antes da gente ter um apreço, né? Por uma ideologia A, B ou C, nós precisamos entender como que, dentro de uma democracia, o exercício efetivo da cidadania é um elemento fundamental para que essa democracia funcione. Agora, nesse processo também, a gente viu aí um desgaste da própria política e uma rejeição do eleitor, né? A gente viu isso nas eleições de 2017, com um altíssimo índice de abstenção de votos brancos e nulos, que foi mais da metade dos votos válidos, né? Aqui no Amazonas. Tivemos outros casos no Brasil afora, de prefeitos cassados, de governadores também, em que a abstenção e os votos brancos e nulos foram altíssimos. E há uma previsão de que isso se repita nessa eleição, né? Isso. Bom, tem dois pontos aí que eu acredito muito importantes da gente atentar. O primeiro deles é em relação à importância de se conhecer o Código Eleitoral. Claro que o Código Eleitoral brasileiro, assim como todas as leis, tem uma linguagem jurídica, uma linguagem específica, que na maioria, na grande maioria das vezes, se torna complicada para o cidadão comum compreender. Mas a internet está aí para isso, para contribuir de uma boa forma na nossa vida. E o cidadão que quer realmente exercer essa cidadania plena, ele também precisa usar essa ferramenta. Então, você pode buscar na internet, você pode buscar com pessoas que possam te auxiliar a isso, formas de compreender as regras do jogo. Porque uma das coisas mais complicadas no nosso país é que a maioria da população joga um jogo eleitoral, porque é um jogo, não existe nenhum problema da gente perceber isso e compreender dessa forma. O jogo eleitoral tem regras. Mas mesmo que você seja um indivíduo coerente, ético, justo, se você não conhece as regras do jogo, você pode ter todas as habilidades do mundo todo, você não vai conseguir ganhar esse jogo. Porque você não conhece as regras. Então, esse é um primeiro passo que eu tenho conversado com as pessoas e tenho dito que, se você não conhecer as regras do jogo, não tem como ganhar esse jogo a seu favor. Mas que tipo de regra o eleitor precisa conhecer, por exemplo? Por exemplo, no Brasil, inclusive eu estava conversando com alguns colegas também que têm essa mesma opinião, no Brasil a gente não tem essa cultura política de compreender, por exemplo, que o nosso sistema político é pautado num presidencialismo de coalizão. Isso significa dizer que é preciso que haja um equilíbrio entre as forças políticas, principalmente, por exemplo, entre o chefe do executivo, seja o municipal, o estadual ou o federal, e as câmaras, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais e, no caso, a Câmara Federal e o Senado. Porém, a gente não pode confundir que é preciso que haja essa governança, é preciso que haja esses acordos, com os conchavos que a gente tem aí notícia nos escândalos que vêm sendo colocados no país. Isso quer dizer que, mesmo que eu tenha uma corrente de pensamento diferente, existe algo que está acima dessa minha corrente de pensamento ou da corrente de pensamento do outro político que está exercendo o cargo. O que é esse alvo? É o bem comum da sociedade. Então, com essa clareza, é que nós vamos divergir, nós vamos convergir, mas em prol desse objetivo. E não fazer acordos exclusos com os chavos para que você mantenha uma situação de poder e eu mantenha a minha situação de poder. Isso só se dá efetivamente, os eleitores precisam prestar muita atenção nesses fatos, porque, de repente, como a gente não conhece muito isso, a gente acaba indo para a questão mais personalista. Ah, eu gosto desse candidato, eu conheço esse candidato, eu sei que esse cara que está querendo agora ser senador, ser governador, ser deputado, é um cara íntegro, eu conheço desde criança e tudo e tal. Só que isso não é suficiente para o processo político, porque essa pessoa faz parte de um partido e ela tem que seguir as regras que esse partido impõe, porque é uma coletividade. Então, aquela pessoa, de repente, ela pode até ser, você que conhece um determinado candidato com essa vida pessoal dele, mas ele está atrelado a um partido e são os partidos, efetivamente, que fazem a correlação de forças dentro do jogo político. Então, esse é um desafio muito grande. As pessoas deixarem de votar, não somente nas pessoas, claro que as pessoas são importantes, os candidatos são importantes, mas é preciso buscar conhecer as ideologias partidárias, é preciso conhecer os programas partidários, e esse é um desafio enorme. Pois é, eu estava até conversando e brincando aqui com o professor, que se o eleitor conhecesse os partidos, aí que não votaria mesmo. Pois é, mas, exatamente, esse é um ponto muito importante da democracia. Se nós começarmos a conhecer os planos de cada partido que se apresenta para nos representarmos, e se a gente não concordar com eles, nós vamos expressar essas ideias. E, ao expressar essas ideias, nós estaremos obrigando esses partidos a reverem as suas diretrizes. E é isso que a gente chama de jogo democrático, da questão democrática. Esse número altíssimo de partidos, são 32, eu acho, agora. O senhor acha adequado ou é um exagero? Como é que o senhor aborda? Pois é, é um reflexo, exatamente, de não se ter... Mesmo quem busca se filiar a um partido e tudo tal, às vezes não tem muito essa compreensão de que muitos partidos acabam dificultando para que a sociedade compreenda quais são as ideias que estão sendo defendidas por esses partidos. Agora, é claro que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, senão, a gente pode incorrer no risco de, mesmo defendendo a ideia da democracia, polarizar essa democracia em uma ou duas ideias específicas e desprezar as outras. Por exemplo, às vezes as pessoas se surpreendem em saber que nos Estados Unidos, que normalmente é o exemplo, nos Estados Unidos e da América do Norte, que normalmente é o exemplo que as pessoas usam, existem partidos comunistas. Só que as estratégias do sistema político impedem que esses partidos consigam ter representatividade dentro daquele país. Mas existem. Eles são praticamente clandestinos. Então, essa é uma preocupação. Quando a gente fala, tem muito partido, devia diminuir. Sim, isso é um processo que precisa ser levado mais a sério também pelo Congresso Nacional. Mas os cidadãos precisam também estar muito atentos, buscando cada vez mais compreender esse processo, para que a gente não incorra também em algo que, em nome de resolver um problema, que é, obviamente, a quantidade de partidos que vai fazer com que hajam aqueles acordos por tempo de TV. E aí você faz aquela coligação enorme só para poder ter mais tempo de TV. Mas são partidos de aluguel, como a gente chama. Mas, assim, precisa corrigir esse problema. Mas não pode também deixar que isso seja usado também para, de repente, inviabilizar a questão democrática de respeitar as ideologias diversas. Neste ano, a gente vai ter a cláusula de barreiras. Vai começar a funcionar a cláusula de barreiras. Então, os partidos que não conseguirem deputados federais estão fadados ao fracasso. Pois é. Pode até ser eliminados. E aí, o que o pessoal acha é que vai haver muitas fusões depois das eleições de 2018. É, tem que ver exatamente esse processo. A gente vai precisar primeiro ver como que ele vai se desdobrar para fazer uma análise mais aprofundada do impacto que ele vai ter. O grande problema é que a gente não pode dissociar a questão política também da questão econômica. Por exemplo, é um dos grandes desafios para os eleitores que estão nos assistindo e que queiram efetivamente melhorar o seu exercício de democracia. Porque nós temos, dentro das regras eleitorais, apesar de terem sido proibidas as doações empresariais, essas coisas todas, que a gente viu que aí, se o mercado financia um candidato, ele quer retorno depois. E esse retorno não necessariamente vai estar sintonizado com os interesses da sociedade pelo qual ele foi eleito. Mas, mesmo assim, ainda a questão do poder econômico muito, muito importante e ela desequilibra, às vezes, as relações nesse jogo eleitoral. Então, é preciso ter cuidado também com isso para que a gente corrija, obviamente, essa questão de existir partidos de aluguel que vão trocar tempo de TV, algum tipo de apoio, vão fazer barganhas escusas, com também a preocupação em não fazer com que alguns partidos que não têm força econômica deixem de jogar o jogo democrático. O senhor acha que a reforma política tão anunciada é realmente necessária e urgente no Brasil? Necessária e urgente, porém, eu acredito que ainda não tem sido uma pauta levada com a profundidade que ela precisa, muito também porque a sua própria sociedade ainda, assim, ela sabe que está ruim, ela sabe que a situação é muito complicada, mas ela ainda não internalizou essa necessidade para poder cobrar que o poder público, para poder cobrar que o Congresso Nacional leve essa pauta mais a sério, mais aprofundada. O que a gente vê é que fizeram aí algumas alterações para essas próximas eleições, mas muito ainda naquela superficialidade, exatamente porque, claro, isso é um dos pontos, tem outros pontos, mas exatamente porque também ainda não há essa pressão por parte da população, por parte da sociedade no geral. Eu ouvi algum tempo atrás uma crítica que é o seguinte, o eleitor, a gente sempre coloca a culpa no eleitor pelos políticos que tem, porque dizem, ah, o eleitor que elege, mas muitas vezes o eleitor não tem escolha. Você tem ali dois candidatos, geralmente nas eleições majoritárias, dois candidatos que têm condição de chegar porque tem mais tempo de televisão, tem mais dinheiro do fundo partidário, tem mais dinheiro agora do fundo eleitoral. E você tem outros candidatos, por exemplo, pegando o exemplo da presidência, nós temos aí 11 ou 13, surpresa, 13 candidatos, e só quatro ali tem tempo de TV suficiente para apresentar alguma coisa, algumas propostas. Os outros não têm. Então, não é um jogo muito desigual em que o eleitor fica refém desse jogo? Olha, o jogo é desigual, mas é naquilo que a gente tinha falado anteriormente. O jogo está desigual também, não é, obviamente, a única, mas é uma das principais, também porque a maioria dos jogadores desse jogo não conhece as regras. Agora, veja, se você me permitir discordar só um pouquinho da forma como você falou, o eleitor tem opção. Agora, para ele perceber essas opções, ele precisa ampliar um pouquinho, ter esse trabalho, que aquela coisa, exercer a cidadania não é algo automático, que só pelo fato de você viver em uma sociedade democrática que garante cidadania, você vai exercer a cidadania. Esse é o grande desafio. Mas, assim, quando a gente observa isso, a gente vai ver que essa injustiça, ou essa, entre aspas, falta de opção, ela vem exatamente das regras do jogo. Por exemplo, particularmente, eu acredito que seja um dos maiores problemas que a gente tem no processo eleitoral atual é que a influência da mídia determine a participação de candidatos em debate pelo desempenho da pesquisa. Isso vai totalmente contra a ideia de democracia. isso deveria ser uma regra que não deveria existir, porque como que o eleitor vai julgar e fazer a sua escolha se os candidatos que se apresentam como alternativas são já pré-escolhidos por uma questão de mídia, por uma questão de marketing. Esse é um grande problema que a gente tem. E aí vai também corroborar com a questão de você ter um monte de partido que vai fazer ali as alianças para poder garantir tempo de TV. Mas, professor, se o próprio sistema eleitoral não garante uma igualdade de tempo no horário eleitoral que é pago pela sociedade, não garante um tempo igual para todo mundo, por que a mídia teria que oferecer isso? Por isso que o problema não é da mídia. A mídia está fazendo o que também é o papel dela. Ela tem tempo, ela tem que organizar as coisas. A questão é essa mesmo. É que uma regra num código eleitoral está sendo orientada fazendo esse ajuste um pouco mais adequado para a questão de comportar todo mundo dentro dos tempos imediáticos. E outra coisa é o seguinte, se você tem 13 candidatos, é impossível você fazer um debate com 13 candidatos. Não sei se seria impossível. Talvez as questões técnicas, que obviamente eu não domino, as questões do jornalismo, as questões mais técnicas, sim. Mas se o principal, se o objetivo principal é fazer com que os debates de TV, de internet, de rádio, sejam um veículo, um mecanismo para ajudar os eleitores a se esclarecerem e a formar o seu julgamento para a sua escolha na hora do voto, é preciso que isso seja garantido plenamente a todos os candidatos. Pois é, mas pelo menos eu nunca consegui ver um debate no Brasil que o candidato conseguisse ali apresentar suas propostas de forma adequada. Porque se você coloca 13 candidatos, vai dar quanto tempo para cada um falar? Aí você tem um minuto. Em um minuto, você mal faz uma introdução daquilo que você quer fazer. E de um tema, você fala de segurança pública, não falou de saúde, não falou de outros temas, não falou da economia. Talvez a gente precise ter mais debates, mais tempo para que apresentem. Ou, de repente, quem sabe, num futuro, a gente redesenhe, consiga um redesenho dessa forma dos candidatos apresentarem. Eu, particularmente, acho os debates muito improdutivos para o eleitor. Acho que as entrevistas... Talvez da forma como eles têm sido organizados. As entrevistas, sim, eu acho que são mais adequadas porque ali você pode... Você pode, inclusive, colocar várias pessoas para questionar um único candidato, dando mais tempo. Eu vi que, por exemplo, o Jornal Nacional, que tem a maior audiência da mídia brasileira, deu 27 minutos agora para cada candidato. Foram, em eleições anteriores, eram 10 minutos. Pois é. Talvez exatamente já se esteja vendo que essa fórmula, essa fórmula, na verdade, do debate, talvez já não esteja sendo suficiente para os anseios do eleitorado. Eu acho que no segundo turno, no segundo turno, quando tem só dois candidatos, aí um debate pode ser produtivo. Pois é. Mas o mais importante é isso, é que independente da ferramenta que vá se utilizar, que essa ferramenta, ela garanta que todos os candidatos tenham a possibilidade de se dirigir ao eleitor da mesma forma. Então, essa coisa de se não atingiu tal índice de pesquisa e tal, não participa de debates. Esse é um problema. Porque aí o eleitor já não vai fazer uma escolha plena, ele já vai fazer uma escolha pré-selecionada. E aí, para a democracia, isso já não é tão válido. Para uma democracia efetiva, isso já não é tão válido. Certo. Em relação a essa questão do voto, o senhor acha que o voto ainda tem que ser obrigatório no Brasil? Pois é. Tem um amigo, também sociólogo, o professor Tiago de Acaúna, doutor em sociologia também, que a gente, nas nossas conversas, ele diz também uma coisa que é bem interessante. É que nós não somos obrigados a votar. E na realidade é isso mesmo. A regra diz que nós não somos obrigados a votar. Nós somos obrigados a comparecer no local de votação. Porque isso realmente causa uma confusão. Depois do tempo, a gente até discordava em alguns pontos, a gente concorda um pouco mais. Mas é isso. A gente não pode entender ser obrigado a votar com ser obrigado a votar em alguém. Você é obrigado a comparecer à sua zona eleitoral para prestar esse exercício obrigatório de comparecimento. Agora, você não é obrigado a votar em ninguém. Aí a gente tem uma outra distorção muito importante também do código eleitoral. Que, de alguns anos para cá, eu infelizmente não vou recordar exatamente agora quando, mas, de um tempo para cá, foi feito um ajuste no código eleitoral que colocou o voto nulo no mesmo patamar do voto branco como sendo um voto inválido. Mas, se nós temos pretensão de sermos uma democracia, como é que o voto nulo, que é uma expressão de vontade, olha, eu estou dizendo que nenhum desses candidatos que se apresentaram conseguiram me convencer que tem competência para exercer o cargo. Então, eu estou dizendo, olha, não tem ninguém. Me deem outras alternativas. Como é que essa expressão da vontade democrática é colocada como inválida no processo? Mas, como é que a gente poderia aproveitar o voto branco e o voto nulo? Porque o branco também é uma... O voto branco também é uma escolha e está dizendo, olha, eu não quero participar. O nulo, você ainda pode dizer que foi um erro ali. O que for decidido, está decidido. Eu estou abrindo mão de contribuir com essa decisão. Esse é o voto branco. Mas, o voto nulo, claro, no Brasil, como ele não é muito esclarecido, tanto que nem tem o botão de voto nulo na urna, ele é desestimulado, porque ele tem uma importância muito grande, que é você fazer a análise entre a legalidade... Bom, na regra está lá. O voto nulo, ele não anula a eleição. Essa é a lei. Essa é a regra. É legal. Mas, qual a legitimidade, por exemplo, de um candidato que se elege com uma quantidade baixíssima, com uma baixa representatividade, já que o voto é obrigatório? Estão com a baixa representatividade dos que foram obrigados a ir lá comparecer às urnas. Então, a gente tem aí uma questão de legitimidade e de legalidade. A sua opinião era que, na sua opinião, você tem que computar todos os votos e aí o eleito tem que ter 50% de todos os votos. Mas, se ele não tiver, porque a expressão da sociedade disse, através do voto nulo, que ele não reúne as condições, um outro pleito precisa ser feito. Agora, claro, o voto nulo ele não tem uma finalidade nele apenas. O voto nulo é exercer uma cidadania que requer que você tenha uma capacidade significativa de analisar aquilo que a gente falava no início da nossa conversa, de analisar quais são as estruturas ideológicas dos partidos políticos. Por que aquele candidato que você tem até um certo apreço pessoal? Mas por que ele está naquele partido e não em outro partido? Como é que esses partidos têm se mostrado na defesa da sociedade, nos órgãos, no Congresso, nas Assembleias e nos cargos executivos? Então, o voto nulo ele efetivamente para ser uma escolha consciente ele precisa de todos esses elementos e não ser apenas uma revolta. Que aí sim, o voto nulo como revolta ele prejudica muito mais o processo. Porque como está na lei que ele não é considerado a tua revolta também não vai ser considerada. Então, aquele político ruim que de repente você não quer que esteja naquele cargo ele vai acabar sendo eleito. Então, a gente tendo essa consciência de novo, tendo essa consciência você tem as condições a população tem as condições de pressionar para que a regra do jogo seja mudada. Por isso a importância de conhecer a regra do jogo. conhecendo a regra do jogo quando eu detecto que uma regra é injusta eu tenho forças de justificar meus argumentos para que aquela regra seja substituída por uma regra melhor. A gente pode falar um pouquinho de fake news? Como é que o senhor avalia? Esse ano todo mundo está preocupado com as fake news. Não é um fenômeno novo mas depois das eleições nos Estados Unidos que o povo diz que está cada vez mais ficando meio que claro essa influência. Então as pessoas estão preocupadas o TRE o TSE todo mundo falando em fake news eu até digo que estão tão preocupados com as fake news que estão esquecendo outras coisas como o Caixa 2 e outros problemas na eleição. Verdade. Como é que o senhor avalia? O senhor acha que essas notícias falsas têm influência no voto do eleitor? Infelizmente perdoei mas infelizmente por essa questão que a gente está comentando aqui da população brasileira ainda não estar tão acostumada a conhecer as regras do jogo e não ter essa cultura política ainda fortalecida nós estamos em processo é sempre bom lembrar a nossa democracia ainda é uma democracia jovem apesar dela estar sendo nesse momento bastante agredida ela está sendo bastante jogada para baixo mas a gente ainda tem um regime democrático precisa preservar esse regime democrático com todas as nossas forças mas esse é um processo então cada vez mais a gente precisa se interar do que é viver numa democracia o que acontece em relação às fake news? Como eu não tenho essa cultura política ainda fortalecida na população então a questão do personalismo vai predominar e o personalismo é eu querer me aproximar daquele que concorda de mim porque aí eu tenho a sensação de que aquela minha ideia tem uma força tem uma validade em cima disso é que a gente acaba percebendo que a a estratégia das fake news agem eu estava lendo vindo para cá eu estava lendo algumas matérias que já é um pouco antiga essa matéria mas mostrando a quantidade de robôs que estão nas páginas dos candidatos para dar uma aparência de que aquele candidato tem uma inserção na sociedade grande e tudo é preciso estar muito atento com isso porque aí você troca mesmo com toda boa vontade que você queira de estar participando do jogo democrático do jogo eleitoral você troca a possibilidade de análise de compreensão do processo por um algo que é pessoal aí é pessoal seu você pensa igual aquele candidato você tem a mesma ideia aí você acha que aquilo é a verdade e aí você perde e deixa de cumprir uma certa obrigação enquanto cidadão de buscar verificar se a forma como aquela ideia está sendo colocada é uma forma adequada é uma forma ética é uma forma verdadeira esse é um desafio muito grande para essas eleições não dá é extremamente prejudicial que a gente receba uma mensagem no whatsapp e simplesmente porque foi o nosso amigo que pensa igual a mim me mandou eu pego e compartilho essa mensagem eu preciso ler eu preciso ver quais foram as fontes daquela mensagem isso é muito importante as fontes tem que ser verificadas tem que ser confiadas é um site que eu nunca ouvi falar é um blog que eu nunca ouvi falar ou não tem referência nenhuma eu já sei que aquilo ali tem uma chance enorme de ser uma fake news e se eu estou querendo uma sociedade um país em que as relações sejam justas sejam éticas eu não posso me propor enquanto cidadão não posso me propor esse papel porque aí se não fica aquela coisa quando o outro que eu não concordo compartilha alguma coisa é fake news quando eu compartilho não é então a gente tem que ter essa consciência também e isso vai ser fundamental nessas eleições o que a gente tem visto professor nas redes sociais e também no dia a dia nos bares e tal é uma discussão sobre política muito quase no mesmo nível do torcedor de futebol exatamente então você tem um candidato e fechou com ele não tem mais que a gente convença então é como ele pode perder ele pode ganhar ele pode falar besteira ele pode fazer isso fazer aquilo mas é o meu candidato e pronto exatamente eu tenho falado também muito essa questão que você não pode o jogo eleitoral não é igual o jogo de futebol eu sou apaixonado por futebol mas eu não sei se de repente poderia perguntar o teu clube de futebol de preferência mas se a gente fica aqui vamos pegar na dos mais famosos se a gente fica aqui dizendo que o melhor time do mundo é o Vasco da Gama que é o meu time se o melhor time do mundo é o Flamengo ou é o Corinthians a gente vai passar horas e horas e ninguém vai conseguir mudar a opinião do outro porque são questões íntimas é aquilo está no campo da paixão então não está no campo da razão claro que tem uma razão envolvida mas não está no campo total da razão o problema é que no Brasil isso é estimulado infelizmente essa coisa da cultura de sermos o país do futebol e tudo e tal isso desvia um pouco também a atenção do cidadão buscar compreender que são jogos diferentes então você não pode pensar o jogo eleitoral o jogo político como um jogo de futebol não dá para você eleger escolher um time que no caso seja um partido ou escolher um time que seja um candidato e achar que você tem que defender aquele time ou aquele candidato acima de qualquer coisa inclusive acima das questões éticas das questões morais é preciso conhecer as regras do jogo para que o jogo seja jogado com qualidade infelizmente as pessoas têm feito isso não eu sou da ideologia tal eu sou da ideologia tal e a gente briga a gente discute eu soube infelizmente hoje que já houve agressão por parte de apoiadores de um candidato batendo em apoiadores de outros candidatos então as agressões isso é um problema muito grande desse nosso momento de fragilidade democrática é preciso que a gente tenha essa consciência que mesmo com os ânimos exaltados nós precisamos manter um nível ético um nível de educação uma civilidade a gente pode exacerbar em alguns comentários a gente às vezes está ali de cabeça cheia está cansado está estressado talvez esse seja o ponto limite que a gente precisa chegar algumas ideias elas precisam ser rechaçadas se você tem um posicionamento contra elas mas isso não pode partir para a questão de você perder a racionalidade perder a sua razão e agir na barbárie partir para a questão da barbárie e aí é o fim de qualquer possibilidade de democracia ok professor Francinezio Amaral a gente conversou com o professor sociólogo e que veio aqui dar essa contribuição dar a opinião dele a respeito desse processo eleitoral sei que não acompanhou desde o início pode ter a oportunidade de assistir essa entrevista na TV atual amazonasatual.com.br barra tv atual vai estar lá vai estar também no nosso facebook e no youtube do amazonas atual muito obrigado professor pela sua participação aqui obrigado aos ouvintes aos telespectadores que estão nos assistindo muito obrigado mais uma vez também agradeço a sua oportunidade de estar também buscando colaborar com esse com esse momento bastante importante da nossa vida social estamos à disposição e que os eleitores os telespectadores que nos acompanharam possam buscar fazer essa reflexão buscar essa compreensão ao máximo possível claro que é um processo um pouco longo mas que possam buscar com que a sua escolha nessas eleições seja a escolha mais qualificada possível seja uma análise coerente seja uma análise séria e que nós possamos enfim buscar as melhorias que a nossa sociedade precisa muito obrigado ok até mais a gente fica por aqui